rolar rolar e e e e e e e e Amém. 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 A minha hora que eu vou dar a mim foi ouvir que ele é tecnológico dos cílios. Pés de cacato, a gente é amostoso. Quando é a época que eu me amarei, a minha aposentia, a gente me vê escurrada. Pés porque tem a minha apetite, o pés de cacato. A minha aposentia é a aba de ela, a minha aposentia, a minha aposentia. Eu vou vir na terra, agora eu vou dar uma aposentia, eu posso te amar. Eu posso sair das mãos, mas eu não falo, mas eu não falo. A aposentia, o pés de cacato, a gente vai ficar com a minha. Eu vou vir na terra agora, mas eu vou te amar de nós. Obrigado. A gente tem que olhar o mar, que é todo o caro, e o mesmo problema que a cara é um animado. Eu estava apagando o meu papai, que é o meu Senhor. Mas, irmão, tem que ter o que. Dois, homens, caixão, que tem que ter isso aí. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?